Música O que é isso? 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 E aí Pegaririnho São um desanquei Prares de 30-os Não serão amizados Para o Centro-Sef Pai, pro Timento Palavra A Inferno Mais E aí O que é assim que me lera por que eu Estiro vai a tentar e tanto e que me separou Tudo sei, menado e já é em Me querido, eu não quero curtir em Juiz Eu sou de Mar de Jesus, amarei a preparar Não acarou esta boa ferida Dito-ligo como as tuas amigas Amém. 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 Amém.